Sabe o que é que o Didi dizia? A melhor coisa é o doutor Avelange. Eu perguntava ele por quê. Nunca veio ao vestiário incomodar a gente. Isso nunca foi mesmo? Nunca fui e não vou a vestiário. Presidente é na tribuna de honra. Se quiser fazer o livro, eu quero demonstrar ao mundo o que precisa é de um administrador. É só isso. Agora, o que o Pelé fez ou não fez, ou o Maradona, eu estou pouco me lixando. Não havia nenhum pensamento para colocar em um processo de tendência. Uma ordem adequada. Ele fez certeza que o Comitê Executivo está em favor da decisão que ele fez. Eu fui disposto a tomar porrada. Porque é o seguinte, o cara é que me contou a história dele. Ele me recebeu 25 horas de entrevista. Eu vou cumprir o que eu falei com ele, pô. Mas isso aqui não me interessa, pelo amor de Deus. Você está escrevendo um livro. Você não é jornalista, isso é o que eu quero dizer. E você não quer perder essa sua condição. Ou você faz a minha vida como administrador. Eu não quero o livro. Eu não quero que você fique decidido. Mas não quero. Não quero isso aqui. Já lhe disse, está arriscado. Isto é uma merda. Eu só não vou continuar se ele me mandar para fora. Vai seguir. Se eu guarda tudo isso, o dia que eu morrer, eu sou público.